A cabeceira Capitonê se destaca com suas formas geométricas e é uma opção muito mais confortável do que uma cabeceira de madeira comum, pois seu tecido acolchoado traz conforto e maciez necessária no encosto. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. A essência do Capitonê é agregar valor ao espaço, por isso é ideal utilizar tecidos nobres compatíveis com a proposta. Esse quarto infantil de menina recebe muito bem a cabeceira Capitonê na cor rosa. E que tal uma cabeceira vertical em Capitonê revestida de veludo azul Tiffany? Super aconchegante! Temos aqui uma cabeceira Capitonê com placas estofadas de ponta a ponta na parede. A cabeceira Capitonê em couro amarelo entra em sintonia com a parede revestida de madeira. Nesse quarto temos uma decoração cinza e branco. Observe que o cinza está presente tanto na cama quanto na cabeceira Capitonê. Aqui a cama de solteiro foi posicionada de maneira planejada para receber a cabeceira Capitonê até o teto. Para um quarto clean, opte por usar a cabeceira Capitonê na cor branca. Com tonalidades neutras, esse quarto de casal foi muito bem decorado com a cabeceira Capitonê quadrada. A cabeceira Capitonê com detalhes vitorianos deixa o quarto com um aspecto luxuoso. Confere a matéria completa lá no blog da Lula Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lula Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os torna hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. LulaFá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma Maratona Lula Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.